A falta de liberdade sindical impede que os trabalhadores mexicanos lutem por seus direitos sem sofrer ameaças das empresas privadas. Vejo na reportagem de Laura Simón. José Luiz trabalhou 11 anos na usina armadora, filial de uma das maiores empresas automotrizes do mundo no estado de Jalisco. Nesse tempo só recebeu um aumento de 25 centavos de dólares. Começaram a descontar mais coisas, como o FGTS. Eles dizem que é pela crise, mas sabemos que não é por isso. Ele foi demitido em 2010, quando tentou organizar os companheiros para melhorar as condições de trabalho. Os baixos salários, a insegurança dentro da usina, não existe representação sindical. Os companheiros são demitidos injustamente, então decidimos formar um sindicato. A luta pelo reconhecimento do sindicato continua. O caso é uma das 17 violações ao direito apresentados na audiência do Tribunal Internacional da Liberdade Sindical no México. Os contratos coletivos mais importantes do México tiram os direitos dos trabalhadores, principalmente quanto à aposentadoria. Isso responde à falta de liberdade sindical. Para os trabalhadores, é um ambiente hostil, onde eles pagam as consequências da crise, segundo diversos estudos. Nós podemos observar que existe uma perda sistemática de trabalhos formais, trabalhos com previdência social. E, em troca, os poucos trabalhos criados são trabalhos precários, temporários. A estabilidade do emprego praticamente desapareceu. Segundo os dados do Centro de Ação e Reflexão Trabalhista, nos últimos seis anos, por cada emprego formal, foram gerados três informais. Enquanto o estudo da Câmara dos Deputados indica que, nesse mesmo período, a renda real diminuiu em média 33%. Laura Simón, Telesur, Cidade do México. Música Música Música